Oi, eu sou a Larissa, estudante de gastronomia e hoje eu vou mostrar para vocês os espaços que usamos para o meu curso aqui na Unicristus, uma instituição de excelência com qualidade comprovada e grandes resultados no ensino. A gastronomia Unicristus funciona em um complexo de dois andares, pensado exclusivamente para o curso. Nosso aprendizado une o embasamento teórico ao experimento prático e para isso contamos com laboratórios modernos, com equipamentos de ponta e tecnologia digital. Em nossos laboratórios, as bancadas de preparo são utilizadas por no máximo cinco alunos, o que nos aproxima do professor, possibilitando um aprendizado maior. Vale lembrar que todos os insumos usados aqui em nossas produções são de primeira qualidade e fornecidos integralmente pela Unicristus. Bom demais, né? Além das aulas teóricas e práticas, que englobam história, manuseio e preparo de alimentos, higienização, tipos de corpos, receitas culinárias de todo o mundo, também somos incentivados a participar de projetos de extensão, monitorias, workshops, visitas técnicas e atividades complementares que buscam tornar a experiência de estudar aqui muito mais aprofundada e dinâmica. Não posso deixar de mencionar os projetos sociais que enchem o meu coração de alegria ao levar felicidade ao próximo em forma de atenção, diversão e comidinha. O meu preferido é o doces momentos, onde cozinhamos junto a crianças com necessidades especiais. A cozinha vira uma festa. Mas não para por aí. Para somar ao nosso currículo e nos prepararmos melhor para o mercado, também somos estimulados a desenvolver habilidades de gestão e pôr nossa criatividade em prova. Aprendemos a lidar com improvisos, pressão, funcionários. Desta forma, a liderança, o trabalho em equipe, a organização de eventos também são contemplados em nossa formação. Tudo isso contribui para o sucesso do curso, que tem nota máxima no MEC, no ENAD e é considerado o melhor curso de gastronomia presencial do Brasil entre as instituições particulares. E para dar o suporte teórico, ainda tem a biblioteca, onde contamos com cabines de estudo individual e em grupo, muitos livros físicos e também com grande acervo digital. E por fim, as áreas de convivência e a cantina que utilizamos no tempo livre. Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e que a gente possa se encontrar em breve. Até mais!